Vem, 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 quem assiste TV conhece, Claudete Troia. Ai, que lindo, amor. Bate, bate, bate. Ai, como eu tô vendido. Só pra lá, seu nome. Dona, vem. Ai, vai ficar. Ai, vai ficar. Quem é só, cara? Só vou comentar uma coisa. Esse homem aqui, gente, ele me dava aula no Uninop, tá? Ele me conheceu lá. Eu fazia ali a gente arruda também. Já sabe o que que deu, né? Mas nós só falamos uma coisa, o salário é mínimo. Minha velha. E aí, você quer ficar com ele mesmo? Tem que estar onde é, gente? Não sei como o povo tá atrás. Quantos milhos? Três. Três filhos? Fala o filho mais bonito que você tem, que eu quero chamar. Ah, não sei. O mais bonito. Tem Luciano, é Luciano, Leandro, Leonardo. É tudo com ele, né? Você aprendeu a lição, hein? Não é nada, gente. É porque eu sou vidente. Ah, eu vou chamar, eu vou chamar aqui pela parte sem sentido. Vai por onde é o alfabeto? É. Passado. Você é um alfabeto. Páro. Obrigado.